O nosso pênis é bem menor que o universo e a gente não conhece nem a metade dele. Ah! Olhar para o céu é a mesma coisa que olhar para o céu Até porque a gente tá olhando para o céu, ela é... Mas você... O que é isso? O que é isso? Olhar para o céu é a mesma coisa que olhar para o céu Até porque a gente tá olhando para o... Céu, ela é... Mas você já...